Tá bom, você tá bíblica? Não. Tô chegando. Se prepara pra jogar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra trollar o povo. Vamos trollar. As pessoas podem trollar, a gente vai trollar o povo. Não vai trollar nós, não. A gente vai fazer um trote improvisado. A gente vai ligar pra algumas pessoas e aí quem tiver no telefone, a outra vai escrever aqui na luzinha com umas palavras bizarras. E eu tenho que enfiar essas palavras no meio do papo que eu tiver com essa pessoa, entendeu? Ó, a primeira pessoa que eu vou ligar vai ser a minha mãe. Pega leve com a sogrinha, hein? Vai escrever umas palavras aí. Vamos ver se ela atende. Vai ser engraçado. Oi, mãe Bença, tudo bem? Vocês foram na casa? Você tá no banheiro? Você tá no banheiro? Ah, tá usando a escova de dente aí? Não, tô fazendo xixi. Tá fazendo xixi, que maravilha. Vocês vão lá ver a casa lá hoje, o que vocês estão fazendo? Eu fui lá ontem e mandei foto pra você, né? Ah, é verdade. Eu fiquei pensando lá no... Lá na parte que tem um quintalzinho, dá pra jogar bola, né? Vai ser legal lá. Ó, filha. Lá no quintalzinho da casa dá pra jogar bola, um tamanho bom, né? Tem, tem um tamanho bom lá. É. Que bom. E o... Entendi. Ah, tá certo. Ah, tá certo. E o... Não precisa comprar mais nada pra Alice? A Dani já comprou mamadeira, tudo? Ah, mamadeira? Eu acho que... Bom, você só pergunta. Ah, pergunta pra ela, então. Lá na... As arquitetas vão cuidar de tudo da casa? Tipo essas coisas de válvula? Tudo? Cuidado o quê, filha? De tudo da casa? Tipo válvula, essas coisas? Não entendo. Não, não. As válvulas, quem pode é o consultor, filha. Tudo é o consultor. Ah, tá. Ele vai colocar até as filhas dos banheiros, as torneiras. A torneira da cozinha é aquela bonita. Ah, bonita. Entendi. A Camila... Peraí que a Camila tá comendo sabão aqui. Peraí. Pô. Pronto. Já falei pra ela parar. Ah, fala. Não, é isso. Tá bom. A Camila assistiu um filme de tubarão, nada a ver aqui. Não sei por que que... De repente começou a gostar de tubarão. Por que que você tá falando? É, não entendi, mãe. Por quê? Por que é um tubarão? Não sei. Ela assistiu um filme de tubarão, aí no... No filme tem um negócio de alga no mar, assim. Eu não entendi direito. Eu acho que ela tava ficando meio doida. São algas. Alga, é. Alga marinha. É. Ô, Tê, que mamadeira que você viu? A mamadeira tá aqui. Ah, ô mãe, você... Pra pôr vassoura lá na casa, vai caber vassoura pra guardar a vassoura, né? Então, eu olhei lá, o espaço é fofinho, só vai dar pra guardar uma escadinha assim na vassoura, porque não tem espaço mesmo, filha. Ah, entendi. Tá bom. Não tem. Ah, tá. Eu tava vendo uma... Depois eu falo com a Dani, tava vendo uma matéria de verme. De criança que pega verme. Depois eu vou... Vou dar um toque na Dani. Ah, tá bom. Então tá bom. Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem. Nossa senhora, aqui tá um vento lascado. Tá bom o tempo aí, não? Aqui tá um vento, tá sol, né? É. Ah, então tá bom. Oi. É que eu vou levar um café pra mim, acho que eu tô deixando estudiar. Ah, tá certo. É tomar cuidado pra não escorregar no barro, hein? Quem que tá falando de barro, Vê? Hein? Oi? Quem que tá falando... Ah, não tá na casa, que múmia eu. Achei que tava na casa. Eu vou ver lá só depois dos fósforos. Tá tá bom. Ah, então tá joia, senhora. Manda um beijo pra todo mundo aí, tá? Tá bom. Tá bom, você acabou de ser... Você acabou de ser trollada pro nosso canal, tá bom? Isso foi um trote. Tava achando que eu tava meio doida? Tava, eu falei o seguinte, o que será que aconteceu com ela? Ela me fala tanta coisa de demente. Então tá bom, manda um beijo pra todo mundo aí. Beijo. Eu tô bom, beijo a todos. Beijo, tchau. Beijo pra vocês. Outro. Gente, minha mãe, ela foi nina e barro e válvula. Maravilhoso. Gente, agora sou eu. Eu vou ligar pra Bá. É a minha avó. Vamos ver o que que ela... Ela não vai entender, eu acho. Ah, maravilhosa. Vai. Pera aí. Alô? Oi, mãe. Oi. Tudo bem? Tudo. É, a Bá tá aí? Pronto. Deixa eu falar com ela, por favor, porque eu tô numa loja de plantas e eu queria tirar uma dúvida com ela. Tá. Obrigada. Oi, Bá, tudo bem? Oi. Tudo bom? Tudo bem? É, pera aí que a Denise entupiu a privada, pera aí. Oi, pronto, tudo bem, Bá? O quê? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como você tá? Tudo bem. Eu tô numa loja de plantas aqui. É? Eu tô numa loja de plantas. É. Aí, tem umas plantas que botam ovo, sabia? Botam ovo? É, umas plantinhas. Parece que elas soltam meio que uns ovinhos. É o quê? Uns ovinhos de dinossauro. Dinossauro? É. É... Sabe aquela loja que tem planta perto da minha casa? É. Então, eu tô aqui. Aí, tem umas lojas, umas plantas diferentes. Ah. Você tá precisando de alguma? Acho que você não vai encontrar aí, né? Naquele... Tá, peraí que eu vou pegar um caderno pra anotar. Pode falar. Pia? O quê? Pia? E o gaô? E o gaô? É. Tipo um pokémon. Tem aquelas plantas que abrem de manhã. Sabe aquelas plantas que abrem de manhã? Chamar açaí na rola. Açaí é de manhã. Ah, de manhã? Não é de tarde. De manhã é quando você escova o dente, né? Escova o dente. É. Açaí gaô, chamar. Ah, entendi. É pra pôr do lado da cama? Não. 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 Na fazenda. Liguei na fazenda, plantou, mas foi o paciente. Ah, entendi. E aí você coloca o tênis, vai lá na fazenda e planta? Pegar o tênis. Vai de tênis na fazenda e planta, ela está falando. Por que tênis? Eu vou pôr tênis, não é que eu vou no chinelo. O chinelo vai se marcar. Não, ela está falando isso pra você ir com o tênis e plantar lá. Tipo uma bolacha. Esse negócio que ela está falando é tipo de uma trepadeira. Ah, entendi. Ela vai crescendo assim. Você põe a pala assim e põe ela vai crescendo em volta. E ela tem uma flor. Tipo a de coco? Aquela árvore de coco? A árvore de coco é uma que a planta cai assim? A folha? É. Flor? Isso. Tá bom, mãe. Tchau. Beijo. Gente, vou ligar pra Carolzinha que tocou comigo no lipstick. Ela não vai entender nada. Alô? Oi, Lino. Oi, Indeza. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo bem, você está ocupada? Não, é que o meu celular está tão delicioso, aí eu não escuto. Ah, não escuta, né? Nossa, não, eu estava escrevendo uns negócios aqui pra gravar uns vídeos. Nossa, do lado eu passei numa loja que tem um xilofônimo, né? Quanto tempo que eu não via um? Caraca, que foda. É. Ah, de verdade, assim? É, de verdade mesmo. Ah, você manja de negócio de micropigmentação? O quê? Você manja de negócio de micropigmentação? De sobrancelha? É. Manjo? Ah. Nossa, você está com... Aqui está, hein? Não, mas quer saber se eu conheço algum lugar? Oi, Lino, voltei. Do nada apareceu um maluco aqui na calçada vendendo um telescópio pra mim e pra Camila. A gente até correu, porque a gente ficou assustada. Onde vocês estão? A gente está andando aqui na Augusta. Ah, mas você está de fone, alguma coisa assim? Eu estou, eu estou de fone andando aqui. Nossa senhora, que cheiro de chulé. Puta merda. Você está gravando? Eu estou indo... Tem que passar a som que eu vou tocar em Osasco. Ah, você vai tocar em Osasco. Que horas que é? Oito e meia, acho. Oito e meia? É, pode ser que é. Eu acho que é longinho, né? É longinho? Eu e a Camila, a gente está na rua aqui. A gente está procurando uma samambaia pra comprar. Nossa, mas não é a curta, vende? Nada a ver, né? Aqui a gente viu na internet uma loja. É uma loja que vende, tipo, samambaia, peixe e boi. É... Umas coisas... Nossa, eu já sabia que tinha flor e cústula. Babosa. É, vende babosa. Um monte de negócio dessa loja. Ah, que legal. É. Depois me fala onde é. Vou te falar. Eu vou... Eu não sei que número que é que a gente está andando pra procurar. O que é isso? Filantrópia. Acho que é o nome da rua. Filantrópia. Aqui na... A esquina que eu vou... Nossa senhora. O que? Concha. Quem que... A menina vem vendendo uma concha no meio da Augusta. Meu Deus do céu. Está doideira hoje essa rua. Gente. Nossa. Que isso? Meu Deus do céu. Está parecendo uma feirinha livre. Ai, adoro. Adoro. Olha, então tá bom. Eu vou assistir um filme aqui com a Camila. Na... Sabe esse cinema que tem aqui perto? Sim, tenho na Frecaneca. Você já foi? Já. Ah, então tá bom. A gente vai lá. Está rolando um filme de ET novo no cinema. A gente vai lá assistir. Depois eu te ligo. Qual? Filme de ET que a Camila viu. Ah, viu o do Elton John. Ah, é bom? É bom? Estou falando. Do Elton John? Hã? É bom o filme do Elton John? Sim. Ah, tá bom então. Eu vou lá que a Camila... Eu não vi ainda. Camila disse que é um nome do... É um filme de ET que chama ET Toba. Alguma coisa assim. E ET Toba? Não é possível. A Camila que me falou. Agora ela tá rindo. Você tá me zoando, Camila? Não. Eu acho que ela tá me zoando. Acho que ela tá me zoando, né? Eu acho. Nossa, Olinda, tem um cara me vendendo um lápis aqui. Nada a ver. Daqui a pouco eu te ligo. Tá bom. Eu tô vimada. Não tô, menina. Não tô. Juro pra você. Eu peguei uma carona com o maluco na carroça aqui. Eu já... Eu já te... Eu já te ligo. Eu já te ligo. Beijo. Beijo. Tchau. Você apelou. Meu Deus do céu. Eu nunca falei tanta besteira em um segundo. Gente, agora eu vou ligar pra Marion, uma amiga minha. Vamos ver se ela vai atender, né? Inclusive, quem assistiu o vídeo do casamento, ela que falou no nosso casamento. Arô? Oi. Oi, maravilhosa. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, e você? Você tá ocupada? Eu tô. Eu vim aqui na... Na... Na da Cite buscar um monte de mala que eu tenho chute no segundo acerto. Eu vim pra casa de tarde. Por quê? Ah, entendi nada. Eu queria saber. Nossa, que caspa, hein? O que você queria? Nada. Eu queria saber se tava bem e... Sobre a festa junina. O que a gente pode levar? Então, eu não fui também. Tem que... É, comida de festa junina. Quem faz o quê? Quem leva o quê? Mas eu sei. Tipo... Tô pensando. Tipo, ó... Já tô pipoca, posso fazer na hora. Ela é casa. Tá. Tá fresquinha. Posso fazer bolo. Tem um livro. Então, tem um livro que tem várias receitas. Tem umas receitas de tentáculos de polvo. Ai, Camila. Mas eu quero saber se você vai comprar, é isso? Isso. Porque eu tô indo viajar. Você vai comprar hoje? Então, talvez. Porque eu vou viajar na quarta-feira, né? Então... Você não sabe. Ai, eu não sei, Camila. Pode... Ó, eu não sei se eu gosto de milho. Pode ser milho. Aí a gente cozinha milho. Tá. Daí a gente fica meio bêbada. Pessoca. Toma uns drinks pra ficar bêbada. Eu vou fazer quentão, vinho quente. Você pode? Eu topo. Eu topo. Tá. Então, vamos ver se eu com a deda a gente comprar umas paçoca. É, pega coisas típicas, Julina, que você goste. E na sua casa tem lustre? Lustre? Lustre pra gente se pendurar. As bandeirinhas? Isso. Não, mas eu vou pendurar, eu ponho na parede. Com a corda. Com a coisa. Não. Ela já tem a cordinha. Ah, já tem. Eu comprei pronta. Ah, entendi. E... Aí eu ponho lá. E se a gente comprar uma buzina? Pra o vizinho adorar, né? Isso. É... Então tá... Ai, Camila, você é muito criança, eu não aguento. Não, mas é... Mas é porque daí vai ficar bem legal. Tipo, a gente dança quadrilha. É... Se fantasia de zebra. Mas não, da comida, compra o que você gostar. Se for fazer de festa de linda, sei lá. Ou até se tiver alguma coisa que não seja de festa de linda, mas você queira, você compra. Tá bom, vou comprar então. Tá. É... Então tá. Então tá bom. Então bom fim de semana pra você, que eu vou comprar um... Eu vou comprar um vaso, e aí a gente coloca as comidas dentro do vaso. Tá bom. Tá bom? Deixa eu falar. É... Então tá bom, é isso. Não tem mais nada a falar mesmo. Então tá. Então tá? Bom fim de semana, beijo da Duda, beijo da Olivia. Saudade. Beijo pra vocês. Beijo, tchau. Ai, gente, se divertiu, zoando, trolando o povo, né? Um beijo pros nossos amigos. Desculpa, gente, era pro bem do canal aqui, tá bom? Amamos vocês. Muito obrigada pra você que chegou até aqui no vídeo. Dá um like. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho do lado pra notificação. Comenta aqui embaixo. E segue no Instagram, ó. Tá aqui, não esquece. Comenta se você quer a parte 2 desse vídeo. Isso. Que ideia a gente faz. Fechou? Fechou. Então tá bom. Beijo. Um beijo pra você no vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.